E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comentatum, canal do YouTube focado em Desenvolvimentos e os dois primeiros episódios de Tailhouse já estão no ar e já revelaram muitas coisas importantíssimas para o desenvolvimento da série. E cara, você pode até não ter reparado, mas teve muitos detalhes que o pessoal deixou passar e que podem muito bem definir os rumos de algumas teorias sobre a série. O mais impressionante, na minha opinião, é que os criadores estão indo direto ao ponto, cara, sim, eles estão indo direto ao ponto. Eles não estão perdendo tempo, até porque a série só vai ter três temporadas, então eles têm que ser mais diretos em alguns aspectos. Claro que ainda tem as histórias secundárias que supostamente não levam a lugar nenhum, mas isso não tem como fugir, cara, isso faz parte da estrutura do Cartoon. Ah é, só deixando claro para vocês que esse vídeo não é uma análise dos dois primeiros episódios propriamente dito, mas apenas dos detalhes que mais chamaram a minha atenção e que deveriam ser mais discutidos pela comunidade. Então eu não vou entrar em detalhes sobre as mudanças que aconteceram da primeira para a segunda temporada, ou entrar em detalhes sobre as historinhas que acontecem nesses episódios. É sério, cara, a gente vai mais direto ao ponto, eu não vou nem citar aquela cena incrível da Luz e da Emmett no segundo episódio super mega fofa. É... Tá bom, acho que vale a pena a gente rever essa cena só mais uma vez. Caramba, não me canso disso, cara. Mas deixando a enrolação de lado, vamos para o que interessa. Começando por um elemento mostrado no primeiro episódio, a Ilha Fantasma. Ok, esse não é o nome oficial da ilha, mas como a ilha foi chamada de Pirata Fantasma e ela fugiu para essa ilha, acho que cai bem chamá-la sim. Até porque muitos piratas foram mortos pelo monstro da ilha, ou até mesmo no momento em que seus navios ficaram presos lá. O interessante dessa ilha é que ela provavelmente já tinha sido encontrada há muito tempo e ela já tinha sido até citada na primeira temporada. Na verdade, não só ela, mas várias outras ilhas. No último episódio da primeira temporada é mostrado rapidamente um livro chamado A História Não Autorizada das Ilhas Ferventes. Um livro muito misterioso e que com certeza tem muita história por trás dele, que eu acredito que vai ser explorado mais pra frente na série. Logo na sua primeira página nós temos o seguinte texto. As Ilhas Ferventes, batizadas com o nome das Águas Quentes do Mar Fervente, são compostas por ossos de um titã caído. Ao longo dos anos, outros ossos monumentais foram avistados nos mares ferventes, levantando a possibilidade de que muitas dessas criaturas perseguiam o reino do demônio em eras passadas. Mas por enquanto, o titã das Ilhas Ferventes continua sendo o único esqueleto completo conhecido de onde vieram os titãs. Como eles morreram? Espero que um dia possamos desvendar esses mistérios. Cara, eu não sei vocês, mas eu achei esse detalhe muito, muito interessante. Pegando de base o livro, esses ossos encontrados ao longo do Mar Fervente devem ser justamente pequenas ilhas formadas pelos ossos de outros titãs caídos. E a ilha mostrada no episódio é justamente uma delas e a gente até consegue ver esses ossos na estrutura da ilha sustentando essa nossa ideia. Outro detalhe mostrado nessa ilha foi o poder do Gold Guard, o Guardião Dourado. Opa, peraí, Comenta do Futuro, só pra avisar pra vocês um pequeno detalhe que eu fui reparar muito tempo depois dessa gravação. O certo não é Guardião Dourado, uma tradução mais legal seria Guarda Dourado. O problema é que eu tinha acabado de sair de uma partida de Minecraft com os amigos e a gente tinha ido justamente no templo do Guardian, dentro do Minecraft, e a gente ficava falando Guardião, os Guardiões, os Guardiões e aí na gravação, enfim, acho que já deu pra entender o que aconteceu. Então, eu sinto muito, tá? Desculpa aí por isso. Eu vou ficar falando Guardião Dourado, mas o certo é Guarda Dourado em português, tá? Beleza? Muito obrigado e fiquem com o vídeo. É nítido que ele se assemelhe bastante à aparência vista até agora do Imperador. Belos? Tanto sua armadura quanto seu bastão mágico. Mas o que eu quero destacar aqui são os seus poderes peculiares. Além de ter todos os poderes do Coven do Imperador, ele possui uma habilidade nunca antes vista, pelo menos não nitidamente, o poder da criação. Nessa cena em que ele invoca uma espada, ele simplesmente cria a espada da luz a partir do nada, ou melhor, a partir da magia que existia ali. E se a gente olhar com mais detalhe, nós conseguimos ver uma espécie de carne vermelha formando a espada, como músculos e juntas. Até me lembrou um pouco uma das formas que o Bill lá de Gravity Falls usava os seus poderes pra ele se materializar no nosso mundo. E cara, isso aí não foi colocado à toa. Não é só a parte do Bill aí, eu só tô enchendo linguiça mesmo. Na minha opinião, essa carne que forma a espada é uma pista da origem dos poderes do Imperador e do seu Guardião Dourado? Talvez isso indique que a maioria dos poderes de ambos sejam justamente a manipulação da matéria. A gente já viu o Imperador se desfazendo e se refazendo na última temporada? Não me surpreenderia se a gente conseguisse ver mais detalhes sobre isso no futuro. Indo um pouco mais longe, como essa materialização é formada pelo que aparenta ser uma espécie de carne, talvez seja um indício que a magia pra isso não venha de dentro do Gold Guard, mas sim da própria ilha, como se ele estivesse transformando a magia emitida pela carne do Titão Morto em músculos novamente e depois os transformando em material sólido. Claro que músculo também é sólido, né? Mas vocês entenderam. Se isso fizer sentido, cara, seria bem interessante, né? Isso inclusive indicaria que os poderes do Imperador e do Guardião seriam semelhantes aos grifos da luz porque eles também transformam a energia emitida pela ilha em magia. Cara, olha só que loucura. E falando no Imperador Belos, no final do episódio nós temos um pequeno vislumbre do que ele anda fazendo nesse tempo. E o mais notável, obviamente, não é a máquina que ele continua construindo usando a porta da ida, mas sim sua incrível cabeleira que está à mostra. Na verdade, não só o seu cabelo, mas o seu roxo também, porque se você notar bem, ele está sem a máscara antes de virar pra câmera. Isso significa que dentro do seu palácio, pelo menos em uma área mais privada, ele fica bem mais à vontade, talvez porque fique horas e horas lá dentro, tentando terminar o seu projeto a tempo do dia da união, por isso ele tem que ficar mais à vontade, com o cabelo solto, sem máscara e tal. Ah é, uma coisa que não foi explicada no episódio, que com certeza será importante pra temporada, pelo menos eu espero, é o porquê do Guardião Dourado querer tanto matar o monstro da Ilha Fantasma, e mais, por que ele mesmo não matou o monstro, cara? Isso aí foi uma coisa que eu achei bem confuso no episódio, porque aquilo com certeza não era só um teste pra luz e a ida, então eu espero que tenha alguma explicação lógica pra isso durante a temporada. E antes de irmos para o segundo episódio, eu só queria fazer uma menção honrosa ao encerramento da temporada, que me lembrou muito a Andy da segunda temporada de Attack on Titus. Não sei se foi só eu, mas eu achei bem parecida, até me deu um pouco de medo, porque me lembrou muito a Andy de Shinji aqui, cara. Dá um pouco de medo aquela Andy. Inclusive, é um pouco mais nítido a gente comparar o tom do cabelo do Guardião com o tom do cabelo do Imperador na Andy, cara. É bem parecido, não dá pra saber se é igual, mas talvez, né, tenha alguma relação de parentesco ali, a galera anda especulando muito isso. Não sei, ainda tá muito em aberto. E agora, indo direto pro segundo episódio, os produtores fizeram questão de responder a alguns questionamentos que os fãs tinham sobre os grifos, ou seja, esse episódio veio justamente pra deixar claro o que eles são. Basicamente, os grifos são como uma linguagem da magia, uma forma de expressá-la no nosso mundo. E se usados sequencialmente, em teoria, eles podem criar qualquer outro tipo de feitiço. Essa comparação dos grifos com palavras mágicas é bem interessante e muito inteligente, por sinal. Isso aí, com certeza, vai ser muito importante pra gente compreender a sua utilização. Além disso, além dessas informações, foi levantada a possibilidade na série dos grifos descobertos pela luz sejam os únicos existentes naquele universo. E pra conseguir utilizar qualquer forma de magia diferente dos elementos base, basta apenas combiná-los. Eu, particularmente, prefiro acreditar que não existe apenas esses grifos, ou pelo menos que existe mais um grifo além desses, que vai ser descoberto futuramente em algum momento épico ou coisa do tipo. Parando pra pensar, agora a gente tem mais bruxas, digamos assim, experientes, analisando aqueles grifos e tentando descobrir coisas. Agora, a gente não tá só limitado ao conhecimento da luz, a gente também tem duas grandes bruxas pra tentar descobrir como manipular melhor a magia através dos grifos. Isso vai ser muito legal de ver. E, pra finalizar, lembra daqueles códigos misteriosos que apareciam na primeira temporada? Pois é, eles continuam aparecendo na Sessão 2, só que resta saber se eles complementam a frase anterior da primeira temporada ou se eles são uma nova frase, por exemplo. O código do episódio 1 tava bem difícil de encontrar. Eu confesso a vocês que eu não encontrei enquanto eu assisti os episódios. Ele aparece rapidamente dentro da sala do Gold Guard, dentro do navio do imperador. Usando o alfabeto que nós construímos no último vídeo de Theoros aqui do canal, nós temos S-Y-T-H, a letra I, e esse último, pra mim, é um grande mistério. Talvez até um novo símbolo que a gente não está familiarizado e também ele não tá tão nítido assim pra eu conseguir transcrever, mas a galera experta na série diz que esse é o fonema do NH. Pelo que eu andei lendo, a galera chegou a essa conclusão por uma simples questão lógica da língua inglesa. Com isso, teremos um verbo no gerúndio na língua inglesa. Partindo da leitura fonética, temos a palavra sitting, ou fervendo, na língua portuguesa. Já no segundo episódio, esse sim, tá mais fácil de encontrar, a mensagem aparece escondida na oficina do pai da Emidy. Temos o fonema do S, Y e Z, e a pronúncia dessas letras estranhas lembra muito a palavra Sias, ou Mares, em inglês. E é isso que nós temos agora sobre as misteriosas mensagens ocultas de Tell House. Então, a gente vai ter que esperar pra ver mais. Nada muito nítido de ser construído no momento, mas até que temos alguma coisa. Ah, só um detalhe bem importante. Muita gente do vídeo sobre o alfabeto me recomendou uma tabela de símbolos com fonemas bem mais específicos que a minha, e que a comunidade de Tell House está usando de base pra traduzir essas mensagens. E por mais que eu tenha um apego carinhoso à minha listinha que eu fiz com tanto orgulho, eu acho que está na hora de aposentá-la. Mas eu vou deixar ela guardadinha aqui caso um dia seja útil, até porque foi muito divertido a gente descobrir como é que foi, como é que eram os símbolos e tal. Dá uma olhada no vídeo caso você queira saber como é que foi. Enfim, galera, isso foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar aquele like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse. Eu sei que eu estou subindo há bastante tempo, mas aos poucos a gente vai tentar voltar. Beleza? Tem alguma sugestão de vídeo? Quer mais vídeos como esse de Tell House? Deixa aí nos comentários que a gente lê todos, cara. É sério, a gente lê todos. Ah, e não esquece de comentar coisas que nós aqui do canal não vimos, não falamos aqui. Vai ser muito legal trocar essa ideia. Vamos deixar a comunidade de Tell House ativa, mano. Enfim, por hoje é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!